O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cachaça do Brasil. Na região sul, tem até mesmo cachaçaria produzindo 12 mil litros por dia durante a safra. Nossa equipe foi até Castelo conferir como é feita a fabricação. A época de colheita da cana-de-açúcar é sinônimo de socorro para o pecuarista que enfrenta a seca prolongada, economia para quem trabalha durante a safra, produtividade no mercado de combustíveis e de muita produção de água ardente. A produção brasileira de cachaça gira em torno de 1,3 bilhão de litros por ano. Segundo dados do Anuário da Cachaça 2021 do Ministério da Agricultura, O Espírito Santo é o terceiro estado no Brasil com o maior número de produtores de cachaça. Fica atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, respectivamente. Aqui estão registrados 62 alambiques. Duas cidades capixabas estão entre os dez maiores produtores de cachaça do Brasil. São Roque do Canaã, lá no noroeste do estado, e Castelo, aqui no sul. Só para você ter uma ideia da força do Espírito Santo nesta economia, Em São Roque existem dez alambiques. São Roque só perde para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Já Castelo está na nona posição nacional. Aqui existem cinco grandes produtores de cachaça, de água ardente. É um produto de qualidade que sai aqui do sul do estado. Nesta cachaçaria de Castelo, distante 145 quilômetros de Vitória, A produção não para. São de 5 a 12 mil litros produzidos diariamente durante os três meses da alta safra. Cada viagem que os caminhões fazem a Marataízes e Itapemirim, Trazem de 45 a 80 toneladas de cana-de-açúcar. Tudo é armazenado neste local externo. A fábrica familiar existe desde 1959. É fruto do sonho dos pioneiros que chegaram a esta região e quiseram empreender. Com 30 funcionários, a fábrica Aguardente Benfica produz diferentes tipos de cachaça. Comum, suave, aromática e o produto Gold, cachaça envelhecida por cinco anos em barris de madeira. 80% da produção abastece o mercado capixaba. Os outros 20% vai para outros estados, como a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e até o Tocantins. O mercado da cachaça, o foco dele está sendo agora. O mercado de cachaça é de qualidade. É um mercado ainda muito pouco explorado, principalmente por empresas de maior porte, igual a Benfica, mas que vem sendo assim, tendo um destaque muito grande, tanto no estado como na nível Brasil. E principalmente também agora com exportações. O mundo está querendo experimentar a nossa bebida. E para garantir o estoque para as vendas, as máquinas trabalham o dia todo. O primeiro passo é a moagem da cana. Aqui, ela é lavada, selecionada e moída. É possível moer até 14 toneladas por hora, uma média de 100 toneladas ao dia. Depois, vem a etapa da separação da cana e os ternos de moagem, onde se retira o açúcar da planta. O bagaço serve para a compostagem, para a alimentação do gado ou ainda é reutilizado para a queima na própria destilaria. Para cada tonelada, sobra-se 245 quilos de bagaço. É uma produção com volume grande, mas de cunho artesanal. Então, a gente usa sim de leveduras selecionadas, leveduras melhores, mas não utilizamos de processos químicos, com produtos químicos, nada disso. São produtos 100% natural, de grau alimentício, não influenciado em nada da parte química. Retirado o caldo da sacarose, a próxima etapa é a fermentação, que acontece da maneira mais natural possível. Nesses grandes ductos, o líquido fica de 8 a 12 horas. O processo de fermentação é o nosso coração da empresa. Então, é onde a gente tem que ter o maior cuidado com ele. Porque qualquer coisa que sair fora do ritmo normal da fermentação, significa que o nosso fermento não está trabalhando corretamente. Então, ele sim, ele tem que respeitar um período, varia de 8 a 12 horas, normal aqui na empresa. Se estiver extrapolando isso, significa que o nosso pé de cuba está com algum tipo de deficiência que a gente tem que corrigir. E também no processo de destilação. Esse processo tem que acontecer num período de tempo razoável, para você não extrair muitas intempéries que a gente fala, coeficientes que a gente não deve agregar ao produto. Então, fazer um processo bem enxuto para ter um produto de qualidade. Por último, entra em ação o processo químico da destilação e aquecimento, para depois virar a aguardente transparente. Na realidade, a gente não pode eximar nenhuma etapa da produção. Todas são importantes, mas existem aquelas que demandam uma atenção maior. Entendeu? A limpeza da cana, quando ela chega, a gente tem que tirar toda cinza, tem que tirar sujeira, palha. Entendeu? No processo de extração, principalmente quando ela vai para a fermentação, que é ali que acontece, vamos dizer, a mágica, que a gente transforma o açúcar em álcool para gerar a cachaça. Então, nessa etapa principal, a gente tem que ter uma gama de controle muito maior, porque a fermentação não saindo boa, ela atrapalha todo o restante, que é a produção da aguardente. Então, aí ela pode ficar fora de padrão, não pode dar uma análise desejável, um sensorial bom, entendeu? Para um apreciador de cachaça, quem gosta de cachaça. E para se ter um produto de qualidade, essas etapas precisam ser acompanhadas por técnicos. Todo o processo é fiscalizado de forma rigorosa, tanto pela Vigilância Sanitária, quanto pelo IDAF, IBAMA e Ministério da Agricultura. A produção da aguardente é algo muito local, pois apesar do processo químico ser o mesmo, clima, matéria-prima e outros fatores influenciam no produto final. A aguardente e cachaça são produtos, assim, 100% regionais. Cada região consome um tipo de produto. O que é consumido no sul do Espírito Santo, em relação ao agrau alcoólico, em tipo de envelhecimento, não é consumido em outras regiões do país. Então, ele é um produto regional, o que leva a ser legal o comércio, né? Que espalha para o Brasil inteiro e tem sempre esse diferencial. Você raramente vai encontrar um produto igual o outro na prateleira do supermercado. Bebida pronta, ela pode ter diferentes fins até chegar ao paladar do consumidor. Nesta fábrica, a cachaça pode virar aguardente comum ou prime, fruto da bebida alcoólica que ficou armazenada em barris de cerejeira, carvalho ou ainda que vira licor. Quando você for degustar uma cachaça, coloca na boca, deixa de 3 a 5 segundos na boca, você vai sentir todo o paladar da cachaça. A cachaça não pode queimar. Muita gente bebe a cachaça de uma vez só, não sabe beber, joga no fundo da garganta. E aquilo ali provoca uma queimação, porque pega a parte de trás da língua, que pega a parte do azedo. Então, você deixando ela de 3 a 5 segundos na sua boca, a sua pílula gustativa abre, vai capturar o açúcar, e o retro gosto que vai ficar vai ser um gosto que vai te lembrar um doce, vai te lembrar a própria cana ou uma fruta. Isso é muito importante. E na semana em que se comemora o Dia Nacional da Cachaça, beber dessa aguardente é um convite tanto e envolve múltiplos significados. Cachaça vai bem com amigos, cachaça vai bem num barzinho, entendeu? Eu sempre falo aqui, alguns engarrafam aí o coração, que é da cachaça. Aqui a gente, além de engarrafar o coração, a gente engarrafa o coração, o trabalho e a dedicação, entendeu? Para aproveitar aí os melhores momentos com as melhores pessoas. Então, cachaça vai bem com tudo. Tchau, tchau.